Segundo motivo para você não matizar. Matização, por mais baixa que seja o oxidante, por mais suave que seja o tonalizante, você vai colocar mais química e quanto mais química, mais agressão. E quanto mais agressão, mais desbotamento, menos brilho, mais insatisfação da sua cliente, que vai ter o cabelo sempre mais embaraçado, cabelo elástico. E se você não sabe saúde capilar, se você não sabe reverter esse quadro de um cabelo danificado, de um cabelo ressecado, cabelos em grau 3, 4 ou 5, na classificação FR de erosão, você vai ter problema. Você vai ter problema porque esse cabelo vai começar a não pegar tão bem o tratamento, ele vai começar a... já falei sobre o desbotamento e ele vai começar a reagir mal a toda a química. Então ele pode começar a quebrar, ele pode começar a ter reações adversas, reações inesperadas a qualquer química que você faça. E muitas vezes se você não regular o pH desse fio e não fizer uma reconstrução da estrutura desse fio, ele tende também a nem pegar tratamento, a nem reagir a tratamentos que você possa vir a fazer no cabelo da sua cliente. Então essa agressão tende a degradar esse cabelo. E aí você vai, faz o retoque, vai, faz o retoque, uma hora esse cabelo vai quebrar. Quem nunca aqui viu um cabelo com corte químico? E é esse tipo de coisa que a gente precisa evitar. Então pra que você vai fazer uma química? Pra que você vai botar mais agressão num cabelo, matizando ele, se existe a possibilidade de você não precisar matizar, de você já atingir a cor que você quer direto. Isso é através de duas técnicas simples, duas técnicas que eu desenvolvi, que estão no método Master Blonde. O Master Blonde é um método que eu desenvolvi pra loiros difíceis, pra loiros claríssimos, pra quem quer realmente dominar a arte do loiro, do loiro claríssimo. E que eu já falei sobre essas técnicas em outros vídeos do meu canal, se você quiser dar uma olhada. E vou falar mais um pouco sobre ela aqui também nesse vídeo. E eu vou falar mais um pouco sobre ela aqui nesse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?